Você ama futebol? Fala galera, quer montar aquele time máximo no Ultimate Team? E logo no começo, só tem um lugar. Futebynow.com, o melhor site de vendas de cois do Brasil. 20 minutinhos já tá na sua mão. Tudo automático, via WhatsApp, via site. E utilize o meu cupom KKC5 para ganhar 5% de desconto. Rapaziada, zero ban. Não perca mais tempo, acesse o link na descrição e bora pra cima. Fala galera, eu sou o KKC, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje. Rapaziada, no vídeo de hoje, senhores. Pera aí que eu já vou falar qual é o vídeo de hoje. Rapaziada, tática personalizada, instruções. Todas as instruções, todas. Beleza? Quais usarem, quais são as melhores? Vou explicar tudo. Primeiro de tudo, galera, obrigação no goleiro. Obrigação em todas. Sair nos cruzamentos e goleiro líbero em todos. Por quê, galera? Tem alguns cruzamentos que o adversário faz e ele cruza a cair na pequena área. O teu goleiro poderia sair e segurar a bola com a mão. Ou sair e socar a bola com a mão. Não dá pra socar com o pé, né? Mas, entendeu? E aí você perde a oportunidade. Eu já vi um cara tomando um gol desse aqui, galera. Em um qualify. Se ele tivesse com essa instrução, ele teria pego. Por quê, galera? Tem alguns goleiros que têm a trait do seguinte. Cuidado nos cruzamentos, tá? Quando você clica no seu goleiro e você olha aqui as traits dele. Estilo de jogo. Você tem aqui, tá vendo? Estilo de jogo. Tá vendo só? Então arremesso longo. Usa os pés. Sai da área. E sai que é sua, né? Estilo de jogo sai que é sua em homenagem ao Tafarel, hein? Sabia dessa ou não? É. Tá bom? E aí, mano. Tem alguns goleiros, cara, que têm a trait escondida. Nesse aqui não tá aparecendo, né? Mas a gente já mostrei aqui alguns. Tem a trait de cuidado nos cruzamentos. O cara não sai no cruzamento, galera. O cara cruza, você não sai e toma um gol de cabeça na pequena área, beleza? Então, coloque essas duas traits no goleiro que é muito importante. Instruções do zagueiro, galera. Não mexam em nada. Não mexam em nada. Tá? Mas saiba que, nas interceptações, tu pode colocar conservadoras, e ele vai ficar mais no lugar dele. Ou agressivas. Qual é a diferença? No agressivo, o cara vai sair mais e vai tentar dar alguns botes. Porém, se ele errar, tu vai tomar triângulo nas costas. Tá bom? Esse aqui é passivo demais. Então, deixa no normal que a IA do próprio boneco vai resolver. Em tese, não mexam em nada nos zagueiros, tá? Geralmente é isso. Você tem o 100%. Nos laterais, galera, o mais usado é ficar na defesa. Por quê? Esse jogo tá uma correria lascada. Lascada. Se você não colocar ficar na defesa e deixar ele participar do ataque, por exemplo, o ataque equilibrado, se você não usar ele, ele sai de sua posição e o ponta vai correr atrás nas costas dele. Então, a maioria dos jogadores usam ficar na defesa. Tá bom? As interceptações idem. E aqui tem uma parada bem interessante. Inverter, galera. A partir do meio campo, ele corta pra dentro. No puxa marcação, ele vai correr beirando a linha lateral. E aí você decide se você quer que ele corra beirando a lateral, você quer que ele corta pra dentro, ou você quer que ele jogue no ataque misto. E aí a inteligência do boneco vai falar, agora é pra dentro ou agora é pela ponta. Como que ele toma essa decisão? Tá vazio jogar por dentro. Ele cai por dentro. Tá bom? Então, fiquem espertos aí. Dependendo do que você quer, né? Eu costumo usar muito pra puxar a marcação. E como tá a correria pela ponta, faz uma dobradinha com a ponta e a gente consegue chegar até a linha de fundo. Tá bom? Os volantes, galera. Nós temos a seguinte. Comportamento defensivo, igual o que a gente falou ali, né? Marcação serrada, né? Pressione a marcação e grude no adversário. Interessante esse aqui, tá bom? Mas, mesmo esquema, o cara vai grudar no cara, mas possivelmente pode ir, né? Se o cara dominar e já girar, você ficar sem o seu volante. Então, presta atenção aí. Interceptar o passe, o cara ao invés de grudar no cara, ele vai tentar cerrar a linha de passe, tá? Apoio defensivo, galera. Ou fica na defesa, mesma instrução do lateral. Ou ele vai para o ataque e ultrapassa os atacantes. O equilibrado vai ficar na conta do work rate do jogador. Alta, média ou baixa, tá bom? Interceptações, a mesma coisa. Posicionamento defensivo, galera. Centro ou lateral? E aqui, eu vou desvendar um mito para vocês. Todo mundo coloca cobrir o centro. Sempre tenta defender as posições centrais. Olha só o lateral. Proteja a lateral livre se a companheira não estiver marcando. Cobrir a lateral, galera, é melhor que cobrir o centro. Por quê? Ele só vai cobrir a ponta se o teu camaradinha não estiver lá. E você vai ter uma cobertura automática do jogo para isso. Então, deixem cobrir a lateral. Deixem. Isso é um mito. Todo mundo coloca aqui no centro, tá? Aqui é melhor. Confia no pai. E aí, nós temos o seguinte. Meio armador com liberdade de posicionamento, né? E o ir para pontas. O que quer dizer isso aqui? O meio armador, galera, né? Ele assuma uma função livre e chega mais péssimo para receber o passe. Sendo que para a ponta, ele vai só para a ponta, tá? Então, cara, liberdade de posicionamento, mantenha a posição porque ele é volante, né? Você não quer que ele saia. Tem uma outra função que quando você joga com apenas um volante, dá para você entrar no meio da zaga, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o esquema. Deixa eu ver se eu acho que precisa ser um volante só. Essa é volante. Deixa eu ver. Não tem mais, hein, galera? Não tem mais? Entrar no meio da zaga? Não tem mais? Tiraram? Então, não precisa falar dela. Tirou, não precisa falar dela. Instruções para os meias. Galera, os meias, né? É bem próximo do que é o cara que está lá na frente, tá? Então, os meias é o seguinte. Você pode apoiar para ele voltar para defender e fechar ali quase três homens de meio de campo. Tá bom? Ele volta um pouquinho ali, mas não volta tanto. Certo? Ou você pode deixar ele ficar no ataque. O ficar no ataque, galera, economiza fôlego, tá? Porque aí o cara não volta para defender e está economizando fôlego, beleza? Apoio nos cruzamentos, galera. O cara pode entrar na área dos cruzamentos quando você acender a linha de fundo. Ou ficar na entrada para você chutar de fora da área. Liberdade de posicionamento. Deslocamento livre. Ele vai deslocar o campo inteiro percorrendo a bola. Ir para as pontas, ele só cai para as pontas. E eu manter a posição, eu prefiro manter a posição e ficar mais centralizado ali, tá bom? As interceptações, a mesma coisa em todos, tá? Os pontas, galera. Os pontas. Tanto o ME como o PE têm a mesma função. Voltar para defender ou ficar no ataque. Criação de oportunidade. Ou ele corta para dentro. Ou ele fica nas laterais. Ou ele desloca livre também, assumindo uma função no ataque ou correndo próximo da bola, tá bom? Ou equilibrado. Eu... vai de cada um. Eu estou jogando, ficar nas laterais. Por quê? Porque toda hora que eu pego o meu cara, a gente consegue ficar jogando pela lateral ali. Eu abro o time do adversário. Corrida de apoio. Ou a gente chega por trás. Ou a gente aproxima, né? Ele sempre vai aproximar e vai pedir a bola de você. Ou ele é pivô. Qual a diferença do pivô e aproximar? Ao aproximar, ele corre em direção à bola. O pivô, ele dá as costas, protege e chama um passe. Beleza? É de cada um. Eu gosto de usar o pivô. Por quê? Eu paro lá o zagueiro adversário, passo forte, domino a bola. E a gente consegue jogar a partir dali, né? A gente ganha profundidade jogando dessa forma. Quando a gente coloca aproximar, o cara aproxima o time do adversário, volta em você. Por exemplo, se ele estiver jogando, por exemplo, numa pressão do adversário, né? Você vai estar de costas quando receber essa bola. Os atacantes, galera, é o seguinte. Ele para as pontas, ele vai correr na diagonal, indo para as pontas. Ficar no centro, ele fica no centro. Equilibrado vai depender da posicionamento de ataque do seu atacante, se ele vai cortar para dentro ou não. Corridas ofensivas. Chegar por trás, pivô e o falso 9. O pivô e o chegar por trás, a gente já mostrou ali o que significa. O falso 9, galera, tem um toque especial aqui. Além dele voltar para receber o passe, ele cria movimentação nos seus pontas. Então, se você colocar nos seus pontas, por exemplo, cortar para dentro, os seus pontas vão jogar como se fosse o atacante. Por quê? Soma-se o cortar para dentro e ainda mais companheiros no ataque, ganhar tempo e espaço para conduzir a bola e receber passes. Os seus companheiros vão mais para o ataque porque ele cai gerando esse espaço. Beleza? Então, depende muito do que você quer fazer, né? O falso 9 ficou muito conhecido ali com o guardiola, mas sempre existiu no futebol, né? Depende da característica do jogador. Interceptações, a mesma coisa, né? Mais agressivas ou conservadoras. Lembrando que tudo que você coloca agressivo, correr, chegar por trás, vai gastando fôlego a mais do boneco. Porque o boneco se desloca mais durante o game, tá bom? Apoio defensivo. Voltar para defender ou ficar no ataque. Ficar no ataque, economiza fôlego, ajuda quando você tem um cara muito fumante. E o voltar para defender, galera, realmente ele volta um pouquinho e encosta na linha, tá? Vamos supor que não existisse o Ronaldinho Gaúcho ali na formação. Quando tu bota voltar para defender, o Cristiano Ronaldo seria o Gaúcho ali, coladinho mais na segunda linha de meio de campo, tá? Aí o time fica um pouquinho mais compacto. Você pode também, né, durante a partida apertar para baixo e para cima. E apertar voltar com os atacantes. Tudo que for ponta, SA e atacante, ele volta também para recompor a linha. Beleza? Ficou alguma dúvida, rapaziada? Se não ficou nenhuma dúvida ou se ficou, usa o chat aí para a gente trocar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida, eu explico tudo para vocês aí, beleza? Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo e fui. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.